Música Você que está nos acompanhando, chega mais, este é o Minuto Bom Dia. Hoje, quinta-feira, fim de semana, se aproximando, a gente está ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Agora são 10 horas e 34 minutos. Lembrando para você que nos acompanha, você pode deixar o seu recado aqui, o seu Bom Dia. Depois a gente manda um abraço para você e, enfim, a todos que estão nos acompanhando. Deixe o seu recadinho aqui, é sempre importante que você participe e faça a informação rodar aqui junto conosco. A gente já vai, então, para o site do Jornal Bom Dia. E entre os outros destaques aí do site, está falando, então, que também está na coluna do Finard. Saiu ontem, inclusive, no jornal. A informação, então, aqui é que o Rio Grande do Sul termina em passo fundo. Essa é uma questão que o Finard escreveu lá em 2016, no segundo turno, então, para governador do Estado. Que ele disse, então, aí, comparando também o José Ivo Sartuari com o atual governador Eduardo Leite, justamente essa questão de que a gente não tem tanta representatividade de passo fundo para cá. Passo fundo até a capital, a gente tem, mas essa é uma questão, então, que também precisa ser vista aí, né? A gente vê que, quando não se tem representatividade na nossa localidade, aqui, principalmente do Alto Uruguai, os municípios carecem também de investimento. Então, é preciso buscar mais recursos aí, então, à frentes parlamentares. Então, está aí a informação para você. 10 horas e 35 minutos. Vamos agora conferir quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia, então, para esta quinta-feira. Está na capa, então, uma informação bastante importante aí, falando sobre, principalmente, os prédios abandonados aqui no nosso município. A nossa reportagem, o Alan Dias, foi conferir dois prédios que estão abandonados e uma situação dos moradores que preocupa bastante, principalmente, na questão aí dos usuários de drogas, mas também de alguns jovens que vêm frequentando esses lugares, principalmente nos finais de semana, sábado e domingo, depois das 5 horas da tarde. a situação preocupa ainda mais, são pessoas que fazem festa no 13º andar, é de não acreditar a situação, e os moradores ficam preocupados porque, dali a pouco, alguém pode cair de lá, né? Então, está aí na capa. O Finardi fala na coluna dele, pente fino, então, a frase do prefeito Luiz Francisco Schmidt, que ele diz buscamos avançar em todas as áreas, mas não vi, não acredito em choque de gestão. Isso que tem usado aí, o Finardi também esteve conversando com o Schmidt, falando um pouco sobre essa questão, que alguns candidatos políticos têm utilizado essa expressão, choque de gestão, e ele explica, então, aqui um pouco também pela visão do nosso prefeito. Na política, o Senado aprova, então, o MP do Agro e o texto vai à sanção presidencial e também a quinta edição da Feira Direto das Lojas começa hoje, é 1h da tarde, aqui em Erechim. A gente tem na outra página a coluna de opinião, que você confere, e também tem informação aqui, falando um pouco... Eu vou pegar o jornal em pressa, o nosso site está com um problema, que a gente já vai conferir. Na página 4, então, você confere a coluna de opinião. E, então, aí a atração, o Baile do Nego Velho, que tem atração neste sábado, lá na Freenap, aqui de Erechim, então, está aí também a informação para você que quer se comparecer. E é uma rede formada, então, aí, discute também a questão do coronavírus. Na página 6, em geral, os sabores motivam teste de produtos e vendas acumulam alta de 20%. Então, aí, também a informação para você. E o fato da foto mostra uma questão muito interessante, próximo a esses prédios abandonados, Os moradores tiveram uma iniciativa muito bacana, então, aí, também de demonstrar uma forma de ser gentil com o próximo. Então, eles criaram este ambiente aqui que diz, eu vejo flores em você. Então, quem passa por ali, apesar do cenário ruim de ver prédios abandonados naquela situação, então, também passa e fica um ambiente mais agradável, muito bacana. A feira de orgânicos é uma das principais atrações aqui do município, a Semana do Cérebro, então, lembra também esta questão. Na página 8, então, o Alan Dias está falando sobre a situação dos prédios, algo que é muito preocupante aqui para o nosso município. E até, segundo os moradores, falaram que, nas últimas semanas, teve até briga e esfaqueamento dos próprios moradores dentro desses prédios, que também tem moradores de rua que frequentam, pessoas que, usuários de drogas, né? É uma questão aí que o poder público deve ficar atento. A URI recebe representantes da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ensino Superior. E na página 10, então, a gente tem aí o Espaço Pop e o BD do PET, então, hoje está falando sobre o gato na coleira. Essa é uma novidade para mim. Descubra aqui, então, como passear com o seu melhor amigo, então, os felinos aí. Na página 12, a gente tem destaque para o município de Itatiba do Sul, que tem reformando, então, algumas ruas, né? A comunidade, então, a administração pública pede que a comunidade tenha mais cuidado e atenção. E também, lá no município de Áurea, mais segurança e qualidade ao transitar. A gente tem destaque aqui, então, também para o Alto Uruguai, né? Os jovens empreendedores da região que foram visitar, então, a Expo Direto, também mostrando o seu crescimento aí também na microempresas, né? Enfim, a agricultura familiar também está aqui em destaque. A arquitetura e construção vai falar hoje sobre a decoração, como usar a cor mostarda. E entre as cores que combinam com essa cor mostarda, está o preto, o azul, o rosa. Sabe, então, como fazer a combinação aí para a sua casa. Tem os classificados do Bom Dia e, no geral da economia, o Imposto de Renda 2020. Então, para você saber aí quais são a forma como você pode antecipar o cronograma de restituição. E também na segurança, a campanha de abaixo-assinado para a construção de caso-abrigo aqui em Erechim. Uma coisa aí, um assunto bastante importante que trata, então, da violência contra a mulher. E o jovem que foi baleado, então, lá em Nonuai, acabou morrendo, né? Após 17 dias, então, o que estava internado no hospital. Tem o caderno de variedades e também no esporte. Em jogo Morno Brasil e Holanda ficam no empate, inclusive, hoje à noite, lá no Rio de Janeiro. A CBF, então, vai divulgar aí o cronograma, né? Para o torneio lá da França. E também as Olimpíadas, Eurocop e campeonatos europeus estão ameaçados devido, então, ao coronavírus. Tem informação também na contracapa do Bom Dia. O Atlântico estreia com vitória. O Galo venceu de 4 a 1, então, diante aí do Pato. Jogou, esteve jogando ontem, né? Lá no Paraná. Então, esses são os destaques aí do Jornal Impresso e do Digital. Lembrando que mais informações, então, você pode acessar o site www.jornalbondia.com.br barra esportes. Vamos mandar um abraço a quem está nos acompanhando aqui nesta quinta-feira. Deixa eu abrir aqui para... Então, a Helena Holman manda um bom dia, bom dia para você também. Quem está nos acompanhando também é a Janete Barbizan. Então, um ótimo dia para vocês. Vamos agora conferir como é que fica o clima para hoje. Olha, hoje tem de ser um dia de muito calor novamente, né? Esta semana a gente viu pouca chuva e hoje também não tem previsão de chuva. Então, zero milímetro de chuva. Então, predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens. A temperatura à noite pode chegar a 19 graus Celsius. Muito bem, então, eu vou ficando por aqui hoje. Lembrando que é o meio-dia, o Leandro Zanotto retorna no Bom Dia Notícias para dar mais informações para você de toda Ereixim da região do Outuro Guargaúcho. E amanhã, então, a Tayhane do Carmo vai estar aqui no meu lugar. Isso porque a gente vai estar lá em Jacutinga acompanhando a programação da Expo. Então, amanhã você é convidado. Dez e meia da manhã, não perde, hein? Minuto Bom Dia com a Tayhane do Carmo. Um ótimo dia para você. Até mais. Tchau, tchau.